Você conhece alguém que está apresentando um quadro depressivo? A pessoa que está vivendo um estado depressivo, ela perdeu totalmente o entusiasmo pela vida. Ela está vivendo a escuridão da alma, ela não vê saída, aquele dia difícil de ser vivido, é um estado de prostração, de infelicidade, de tristeza. É muito difícil você que conhece uma pessoa que está nesse estado, olhar isso inerte, sem poder ajudar. Então, as essências florais que nós vamos estar indicando hoje, são para, na verdade, você ajudar a resgatar uma pessoa que está num processo depressivo. Porque são pessoas que precisam de ajuda. Então, as essências que eu vou estar indicando é esse primeiro processo, primeiro degrau para a pessoa voltar à luz. Voltar a despertar este entusiasmo pela vida, voltar a querer se ajudar nesse processo. E aí, então, por vontade própria, ela vai buscar um médico, um terapeuta floral. Porque é importante, neste processo de cura, ela ter suporte. Só com os florais, você não consegue sair desse processo. A não ser que você tenha um terapeuta floral te ajudando nesse suporte. É muito importante que, caso você conheça uma pessoa, você pode entrar com os florais que eu vou estar indicando neste primeiro processo. Mas que você também ajude ela a perceber que ela precisa de ajuda, né? O tratamento para a depressão, ele é um tratamento longo. Chega a durar, às vezes, um ano, né? Por exemplo, temos mulheres que querem engravidar, que estão com depressão, tomando alopatia para depressão. E os médicos falam, você não pode engravidar, né? Se está dentro deste processo. Então, é importante o terapeuta floral dando um acompanhamento, de suporte para a pessoa. Através do médico, o médico ir reduzindo a alopatia e ela conseguir sair desse processo, então, depressivo. Existem duas maneiras de entrarmos com as essências florais para o assunto da depressão. A primeira é utilizar a fórmula ânimo e equilíbrio, que ela já vem pronta, que você encontra em farmácias homeopáticas ou pontos de venda. E a outra é solicitar manipulação em uma farmácia homeopática com quatro essências florais. Em relação à fórmula ânimo e equilíbrio, as duas principais essências florais que entram com profundidade no assunto da depressão, são, são, Saint Germain, porque é uma essência que ela vem trazer o renascimento da nossa força interior e da esperança pela vida. Para você voltar a viver com entusiasmo. Ela vem trazer novamente a pessoa para a luz. Ela é pura luz, essa essência. E a outra essência é o gerânio. O gerânio, além de trazer a sua consciência para o aqui e agora, ela vem nos desbloquear, nos tirar, na verdade, da sintonia de pensamentos negativos que bloqueiam essa nossa vontade de viver. Ela trabalha muito bem o negativismo, o pensamento negativo. Então, são duas essências que são fundamentais para tratar o assunto da depressão. Já a fórmula manipulada, além do Saint Germain e do gerânio, você vai agregar a essência Oliva de Fátima e a Bia de Lourdes. Essas duas essências, elas vêm trazer um renascimento, uma regeneração interna. Essas duas essências, elas têm uma potencialidade dentro delas, que até nos remetem à mitologia da Fênix, que é um pássaro de fogo, que ele renasce das cinzas. Então, é exatamente isso. A pessoa vai promover o seu renascimento, a sua regeneração. Então, são quatro essências que são extremamente potentes, assim, com luz, para que a pessoa sinta essa vontade de, não, eu preciso me tratar, eu preciso me cuidar, eu preciso de ajuda. É um primeiro passo de volta à luz. Solicite a manipulação em uma farmácia homeopática, sendo que você deve tomar oito gotas duas vezes ao dia, ou, se sentir necessidade, pode tomar quatro gotas de hora em hora, essa composição. Mas não se esqueça que esse é um primeiro passo, um primeiro auxílio nessa caminhada para sair desse processo depressivo. Busque ajuda, busque ajuda de um terapeuta floral. Se você é uma pessoa que vai estar auxiliando alguém a sair desse processo depressivo. Então, esteja efetivamente ajudando a pessoa, ligando, além de dar os florais, porque é importante um acompanhamento para sair desse processo. É um processo bem difícil. Espero que esse vídeo possa ajudar muitas pessoas a despertar novamente o entusiasmo pela vida. Se inscreva no canal.